Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões que demorou a chegar porque eu estava à espera de alguns produtos para fazer este vídeo. Se viram o meu vídeo de compras, que eu vou deixar aqui em cima, eu mostrei-vos alguns produtos novos que comprei e a maior parte de vocês disse que queria ver literalmente tudo num vídeo de primeiras impressões e ainda assim sobraram aqui alguns produtos que não dava para pôr tudo, que eu só tenho um rosto. Hoje vou experimentar alguns produtos novos que eu tenho, vou experimentar isto tudo convosco enquanto faço este look no meu rosto com os produtos novos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar, por favor, eu estou super super branca, vocês vão provavelmente reparar que eu estou mega branca na cara e no resto do corpo estou a começar a ficar escura porque eu pus o autobronzeador há umas horinhas, pus no corpo e ainda não pus no rosto, só o corpo depois de retirar esta maquilhagem. Anyways, vamos começar com o rosto limpo e vamos começar com o produto de sobrancelhas porque este tipo de produtos é aquele tipo de produtos que normalmente se, portanto, a eficácia deles costuma ser melhor aplicados antes da maquilhagem com toda esta zona da pele seca, sem base, sem primer, sem estar escorregadio. Portanto, vamos começar por utilizar o Bushy Brow Precision Pen da Lime Crime e o meu tom é o Brownie e então é como, eu já vos mostrei, portanto, isto é quase como se fosse um eyeliner mas para as sobrancelhas e é para desenhar pelo a pelo. Portanto, vamos experimentar e vamos ver o que é que acontece. Não tem tanta intensidade quanto eu esperava. Eu ainda só estou a fazer aqui pelo a pelo em baixo, como vocês conseguem ver. Então, vamos lá. O que é que vocês acham? Uma sobrancelha está feita. Obviamente porque esta é a minha sobrancelha, entre aspas, mais fácil. Eu tentei fazer tipo pelo a pelo e, obviamente, que ao pentear os pelos verdadeiros para a mesma direção dos pelos que eu desenhei, eu acho que acaba por ficar um bocadinho mais natural. Não se consegue o efeito que eu estava à espera, tipo o Glossier By Brow, que é mesmo muito fino e muito pigmentado. Aqui é mais tipo um preenchimento difuso. Acho que gosto muito, sinceramente. Não sei. Digam-me o que é que vocês acham. Embaixo vou fazer outra sobrancelha no instante. As sobrancelhas estão feitas. Não sei o que é que vocês acham. Vai dói, desculpem lá as minhas unhas. Eu ruí-as todas esta semana. Eu em breve vou fazer um Get Ready With Me e explico-vos o que é que se anda a passar porque, obviamente, isto tem um motivo para as minhas unhas estarem assim. Mas eu faço um Get Ready With Me muito em breve, tipo daqui a dois vídeos ou assim, explico-vos. E já agora, se quiserem que eu responda algumas perguntas enquanto faço esse Get Ready With Me, visto que eu vou gravar nos próximos dias, deixem nos comentários em baixo que eu terei todo gosto em fazer um mini Q&A enquanto me arranjo com vocês. Anyways, as sobrancelhas estão feitas. Gosto muito do produto, honestamente. Acho que tanto pode ficar natural em termos de... Obvio que elas não estão naturais porque eu preencho-as muito. Mas em termos de quão reais parecem os pelos, eu acho que parece realmente pelos. I don't know. Eu acho. E isto, uma vez que se fixa, não sai de todo. Parece que é tipo à prova d'água. Bora lá, então passar para o rosto. Vou começar por aplicar o primer da Bobbi Brown, o Vitamin Enriched Face Base, antes de passarmos para uma base que por acaso já é super antiga, mas que eu queria muito experimentar em vídeo porque deve ser literalmente a última pessoa a experimentar a base, portanto. Como primer vou utilizar este Vitamin Enriched Face Base que é não só um primer de maquilhagem como é tipo um creme preparador de pele. Não é que se vai ver grande coisa em termos de utilização logo da primeira vez. Se bem que eu já utilizei isto antes, tipo no passado, quando estava a tirar o curso de maquilhagem, eu já utilizei este produto e sei que gosto. No entanto, estava na hora de ter de novo, portanto, olha aí. Vou só tirar o que está na tampa porque não se desperdiça nada. Hum, o cheiro a citrinhos absolutamente maravilhoso. Bem, eu vou aplicar o primer e não vou logo aplicar a base a seguir. Vamos fazer um look com paleta da Colourpop, a da Frozen, que eu vos mostrei no haul de compras. E enquanto fazemos o look com a paleta nos olhos, vou deixar o primer, obviamente, na pele para a pele comer o máximo possível de todas estas propriedades e vitaminas maravilhosas que este creme dá. Vou aplicar primer de pálpebras e vamos começar por aplicar este tom aqui, que é um rosinha tipo muito clarinho, que é o Fire, que o de Fire não tem nada, na nossa arcada. Ok, agora estou um bocado indecisa, não vou mentir, porque apetece-me usar literalmente tudo. Estas sombras são tão bonitas. Eu acho que vou pôr esta sombra aqui, que é tipo um burgundy, mas tem uns reflexos meio azulados. Isto é tipo um perolado, não é propriamente metalizada nem nada, mas tem uns reflexos meio azulados, muito bonitos. Vou pôr isto no canto externo. Sabe uma coisa? Esta sombra, este perolado azul, faz-me lembrar aquelas sombras Sequin da Tati, da Tati Beauty, que tem lá está este perolado, mas são basicamente, portanto, não é nem metalizado, nem doachrome, nem glittery. É tipo a Sequin, portanto, é uma sombra base mate, que tem umas purpurinas por cima, que ficava muito bonito, porque basicamente é uma sombra mate, só que com umas pequenas purpurinas soltas em cima. Só que lá está, tal como as da Tati Beauty, sendo que as da Tati Beauty espalham um bocadinho melhor, mas como as da Tati Beauty, quando se passa o pincel, os glitters não têm, não estão bem agarrados à sombra, porque é uma sombra mate, então é mais seca. E então os glitters parecem que estão sobre a sombra, ou pressionados com a sombra, mas assim que se põe o pó mais na pálpebra, se começam a libertar e a soltar-se da base mate. Se é que me entendem, eu acho que se calhar foi demasiado pormenorizada. Pronto, isto para dizer que estes pequenos pedaços de glitter, assim que se começa a espalhar, portanto, se eu depositar assim, eles ficam, porque estou a pressioná-los contra a pele, mas se eu começar a passar um pincel por cima para espalhar, por exemplo, esta sombra com a da arcada, parece que o esvarro para eles voarem e eles desaparecem. Mas pronto, isto basicamente é o que acontece com quase todas as sombras de Sequin do mercado. Mas este tom é lindo, é mesmo tipo framboesa, perfeito tom framboesa. Ok, agora aqui nesta zona toda vou utilizar esta aqui, que é este tipo rose gold metalizado, que se chama Northern Lights. Eu vou pôr mesmo com o meu dedo. Uau, é linda! É tipo um rose gold, mas tem um brilho meio azulado. Parece mesmo tipo, faz lembrar, quer dizer, eu nunca vi as auroras boreais, mas isto é é tipo uma aurora boreal, é tipo um rosa com um glitter azul esverdeado. Absolutamente maravilhoso. Vou aplicar diretamente com o meu dedo. Uau! Oh, meu Deus, que linda! Uau, este tom é o tom da paleta para mim. Já experimentei alguns, como sabem, mesmo a do meio é muito bonita, mas isto para mim é o tom da paleta. Vou espalhar outra vez aqui, só para dar aqui conta das transições, para ficarem mais macias, senão parece que fica aqui tipo um risco. A parte de cima dos olhos já está, agora vou utilizar o eyeliner da Essence, o Liquid Ink Eyeliner Waterproof. Estou um bocado nervosa, porque eu nunca experimentei este eyeliner. É a recomendação do Marina Gonçalves, portanto, vai ser bom de certeza, mas eu não sou grande fã de estar assim, líquidos, 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 porque se o pincel não for como eu gosto, corre mal, mas eu vou tirar um bocado o excesso do produto, que normalmente é o que me ajuda, porque eu não sei se o pincel vai ser gordo, maleável ou não demais, portanto, ou se traz produto a mais. Às vezes o problema é ser maleável demais, outras vezes é porque é grosso demais, outras vezes é porque traz produto a mais, então eu vou tirar assim o excesso de produto. Então já apliquei o eyeliner, honestamente não foi nada difícil, tendo em conta os eyeliners líquidos, líquidos mesmo de pincel que eu costumo ter, e gosto muito do acabamento porque ele é matte. Eu vou aplicar máscara de pestanas, vou aplicar esta Big Bang porque eu não tenho nenhuma máscara de pestanas para utilizar nova, e vou aplicar só uns cantinhos de pestanas falsas da MAC que eu adoro, que são só cantinhos, acho que são os número 20, pestanas falsas da MAC número 20, que eu aplico só no cantinho externo do olho, é literalmente só aqui, que eu gosto de ver, pronto. E já fazemos o rosto juntos. Ora então, os olhos de parte de cima está feita, vamos fazer rosto. E eu tenho esta base que deve ser a última pessoa a experimentar, isto foi um amigo meu que me deu, é suposto ser o meu tom com alto bronzeador, que como já sabem, eu já pus alto bronzeador no corpo hoje, mas ainda não pus no rosto, portanto isto não vai ser de todo o meu tom, como vocês devem calcular. Isto é da Maybelline, é a Superstay 24 Hour. Eu tenho ideia que esta é daquelas, esta quando saiu, andava toda a gente a falar dela, porque ela era tipo à prova de suor e à prova de água e tudo, toda a gente dizia que isto era a melhor base para utilizar para o ginásio, etc. Obviamente não é nova, mas visto que é recente na minha coleção e eu devo ser literalmente a última pessoa a experimentar, vou experimentar convosco, porque não? E para aplicar esta base eu tenho um produto de uma marca portuguesa para experimentar convosco que é a Marshmallow Blender da Arjan Makeup, que não vou mentir, eu estou muito entusiasmada para experimentar. É cor de rosa, é portuguesa e é barata, portanto isto é tudo para o que se quer. Vou-vos mostrar como é que ela é seca e a seguir vou molhar, eu gosto de utilizar a minha esponja sempre molhada, portanto ela é assim super fofinha, super macia, é meio voludada quase, gosto muito, muito, ela é assim quando está seca, portanto para referência, na minha mão, ok? E agora vou molhá-la e vamos ver quão grande ela fica e vamos aplicar a base. Ok, já molhei a esponja e agora para verem, ela literalmente eu até acho que foi mais do que dobro do tamanho, portanto super macia, super bouncy, estão a ver que ela é mesmo um material super saltitante, super macia. Vamos lá então aplicar a base para depois experimentarmos um concealer, que eu estou mortinha para experimentar. Ok, a base está aplicada, o acabamento é assim, eu diria que ele vai ser mais para o mate, mas não é completamente mate, mas também não é luminosa, eu diria que é tipo um acabamento acetinado, estilo pele, mas mais para o mate do que para o luminoso. A base tem uma cobertura, eu diria que média, eu apliquei dois pumps e fiquei com esta cobertura, mas claramente eu consigo ver ainda algumas, não digo sardas, mas tipo pequenas manchinhas da pele, consigo ver o meu final aqui, este aqui, este aqui também se vê, portanto este também se vê, este aqui, portanto consigo ver assim por alto a minha pele por baixo da base, mas gosto muito. Agora vamos experimentar uma coisa que eu estou muito ansiosa, que é o concealer novo da The Ordinary, que eu encomendei logo no dia em que ele saiu, que foi dia 19 de janeiro e ele chegou-me há 2, 3 dias a casa, aliás eu estava a demorar a gravar este vídeo porque eu queria mesmo este concealer. Eu sei que também vos disse que ia experimentar o Pretty Fresh da Colourpop, mas vai ter que ficar para o Get Ready With Me porque eu estou, é assim, eu quero muito experimentar obviamente o Pretty Fresh também, mas eu estou mesmo mais ansiosa para experimentar este. Lá está, eu estava à espera que ele chegasse, pronto. Então, ele é suposto ser um corretor de cobertura alta e é suposto ter ingredientes hidratantes para a pele, pronto. Ele traz 8ml, é assim em tubo e o tom que eu escolhi foi completamente à toa, eu escolhi o tom 2.0 N Light Medium, que é este aqui em baixo, não sei se vocês conseguem ver aqui, 2.0 Light Medium, pronto. Então 8ml, eu acho que é um bocadinho menos do que o comum ou não. Ele custou 5€ e tal, se não estou em erro e eu comprei no site oficial da TheOrdinary da SEM.com e vamos então experimentar pela primeira vez, eu estou mortinha, quero muito muito experimentar e ele sai assim em tubo e eu vou pôr, acho que vou pôr aqui um bocadinho na minha mão, assim, o tom não me parece claro demais, espero que não seja claro demais e vou pôr, se calhar com o meu dedo, só para sentir a textura, ele parece-me bastante cremoso e depois espalho com a Marshmallow Blender por cima. Primeiro, ele é um bocadinho pós-espesso, logo assim de repente, não é tipo super super líquido e super fininho e claramente conseguem perceber que ele tem bastante cobertura. Eu este niquinho que pus até é demais, mas pronto, como a base está muito escura para mim, neste momento, eu vou pôr em vários sítios só para não desperdiçar concealer, mas sinceramente, olhem, aqui por exemplo, estou a espalhar com o dedo e ele até espalha muito bem com o dedo, mas dá-me a parecer que se seca rápido, portanto sim, vou-me despachar e vou espalhar então com este biquinho da Marshmallow Blender. Parece-me muito bem, não estou a sentir-se segura e não estou a sentir que ele esteja a cravar já nas linhas, que é uma coisa que às vezes estes concilas que se secam rápido, começam logo a cravar nas linhas, porque começam logo a fixar-se às linhas e não é o caso, portanto olhem. I like it! Vou fixar o meu concealer com o pó da Hourglass, o Veil Translucent Powder e o resto do rosto eu vou fixar com este da Catrice, que é o Glow Illusion. Eu só não vou fixar a minha zona ocular com este pó, porque é um pó que tem tipo uma luminosidadezinha, tipo um brilhinho e eu quero que o concealer não tenha nada brilhoso por cima, que é para conseguir perceber até que ponto é que ele fica brilhoso sozinho. ou mate, se é que me entendem, pronto. Ok, já fixei o rosto, o concealer continua a estar, não está mate, não está luminoso, a luminosidade da luz passa, mas não está nem glossy, nem completamente mate e o resto de pele que eu passei o pó da Catrice ficou, até me parece que ficou mais para o MAC do que propriamente para o Glowy, embora o pó se chama Glow Illusion. Não se vê em purpurinas, o que é bom, porque muitas das vezes estes produtos que dizem Glow são purpurinados e isso fica horrível, mas também não estou a ver um Glow específico. Bem, vou acabar o rosto no instante com produtos que eu não tenho novos, portanto vou pôr um bronzer e blush da Elf, que é um duo, que é imitar um duo da Nars, que é o Saint Lucia e vou pôr em iluminador o Natasha Denona Super Glow, que esta é a primeira das impressões porque eu ainda não experimentei, saio no calendário do advento da Sephora, este eu experimento convosco. Uuuuh, meu Deus, que lindo. E do outro lado vou experimentar com um pincel mais largo, só naquela. Uau, é mesmo muito intenso, eu não preciso aplicar quase nada. Uau, aspecto completamente molhado, mesmo glossy, glossy, glossy. E um bocadinho aqui no nariz, muito soft, principalmente aqui nesta zona onde está partido. Mas gosto muito do iluminador, uau, muito bonito. Agora vou aplicar o blush por fim e vamos passar à parte de baixo dos olhos. Este iluminador, como é que isto se chama? Isto é perfeito? É o Super Glow no tom 02 Light Medium Beige Moyenne. Meu Deus, a minha, mesmo sendo o rosto, está um espelho autêntico. Ok, um bocadinho de blush e vamos então acabar os olhos. Ok, para terminar nos olhos, eu vou pôr este eyeliner, que é o Cream Gel Liner, que eu não sei se vai ficar muito bem aqui, mas vamos experimentar só para dar um pop de cor. O que é? Se vamos então pôr o Cream Gel Liner no tom Amethyst, na nossa linha d'água, que é tipo lilás, que eu não sei, se não vou estragar este look. Pelo menos é na mesma família de cores, né? É nos rosas, portanto. Estão a ver porque é que eu adoro este Cream Gel Liner? Olhem só, qual é o pigmentado. Eu vou pôr aqui um bocadinho também para fora, para depois esbater com a sombra que eu aplicar na parte de baixo dos olhos. Vou esbater esta cor com o tom Fire, que foi o meu tom da arcada, na zona das pestanas inferiores. Vou aplicar mais um bocadinho do tom Northern Lights aqui no canto interno e por fim vou passar com aquele tom escuro do canto externo, só na parte muito junto a raiz das pestanas, em baixo obviamente, mas no canto externo. Vocês já vão ver. Vou pegar um pincelzinho de precisão, tipo cortado e vou fazer isso neste canto externo. Ok, para mim os olhos estão feitos, por fim vamos fazer os lábios. Quero muito experimentar o Lux Lip Oil da Colourpop no tom Hotshot, que é mais acastanhado, mas ele é suposto de ser suave. Tenho aqui vários lápis de lábios para experimentar. Vou experimentar o da NYX, o mais rosado, que eu também comprei das da NYX e acho que vos tinha dito. O que for mais rosado é o que eu vou pôr, porque vai encaixar um bocadinho melhor com o look, porque é nos tons rosas, se é que me entendem. Aqui é o tom Earth Tone, vou delinear as minhas lábios com isto, vou espalhar muito bem com o meu dedo e vou pôr o Lux Lip Oil. Afinal tem mais pigmento do que eu achei. Isto não vai encaixar nada bem com estes olhos, mas olhem. É o que é. Vamos só assumir. É mesmo muito confortável. Gosto muito. Não encaixa de todo o coelho dos olhos. Mas pronto. Tá. Tá feito. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Devo dizer que foi super bem sucedido. A única coisa que eu fiquei assim meio tipo gosto, não gosto, adoro, não adoro. Quer dizer, não há... não desgostei, mas não fiquei assim logo muito convencida. Foi o pó. O Glow Illusion da Catrice. E a base, também estou a ser um bocado à toa. Tipo, gostei da cobertura, gostei do efeito e tudo. Mas, quer dizer, não foi uma base que me deixou wow. O resto, gostei muito. Adorei o eyeliner. Estava super nervosa com este eyeliner. Adorei. Adorei o Bushy Brow. Quero muito saber o que é que vocês acharam das minhas brancelhas aí embaixo, porque eu gostei. É um bocado demorado este método, mas eu gosto muito. Gostei muito do concealer. Tenho que continuar a utilizar para ver o quão hidratante ou não ele é. Mas, em termos de cobertura, a quantidade que se precisa, o quão iluminador, o iluminado fica, o quão fácil de espalhar é. Gostei muito. O iluminador é perfeito. Desculpem lá, mas eu acho que tenho a bochecha. Parece que alguém pôs água aqui em cima. A paleta, obviamente, é absolutamente maravilhosa e gostei muito do look. O lápis. A ametis deu ótimo. O lápis de lábios é ótimo. O Luxe Lip Oil é super confortável. Acho que isto é aquele tipo de texturas mesmo para o dia a dia. Obviamente, quando tivemos uma vida mais normalizada, se quisermos algo confortável, muito cremoso, muito oleoso. Isto é top para malta que tem sempre os lábios muito secos. Eu acho que isto é maravilhoso. Sinceramente, acho que foi uma primeira das impressões super bem sucedida e espero que me digam aí embaixo nos comentários qual é que foi o produto que vocês mais gostaram. Digam o que é que gostaram neste look, se já experimentaram alguma coisa, ficaram curiosos com alguma coisa, que já experimentaram o Concealer The Ordinary, visto que é um lançamento tão recente. O que é que acham? Gostaram ou não gostaram? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.